Bom dia, minhas linduchas! Hoje é sexta-feira, dia 22 de maio, mais precisamente 9, 9 e meia da manhã. Eu tô sem relógio aqui, mas eu olhei agorinha. E eu vou começar a gravar um vlog pra vocês. Eu já acordei numa pilha hoje, bem animada, porque afinal de contas, sexta-feira tem uma coisa no ar, tem uma energia positiva. E eu já acordo assim bem mais feliz até do que os outros dias, porque estamos com o pé no final de semana. E o final de semana é tudo de bom. Eu estou assim meio que arrumadinha, com batonzão roxo, porque eu estou indo no supermercado. Eu já estou até meio que atrasada. Eu acordei fora do meu horário padrão hoje. Eu acordei mais de 8 e meia e geralmente eu acordo no máximo 7 e meia. Mas foi bom pra mim descansar, carregar minhas energias, acordar ainda mais, ó, disposta. E eu estou indo pra aquela minha rotina de sexta-feira, que vocês já sabem, eu já levei vocês comigo várias vezes. Eu vou no açougue, eu vou no supermercado. Enfim, é meu papel aí de dona de casa, né? E, gente, hoje eu coloquei duas coisinhas que eu ganhei de presente. A primeira delas é essa blusa aqui, ó, que eu recebi da Carla, que é uma seguidora minha muito especial aqui de Serrinha. Eu gosto muito da Carla, da filha dela também, elas são uma fofa. E esse colazinho aqui eu ganhei de uma aluna minha, da Nathalie. Olha que colar lindo, gente. Super na minha cara. Ela disse que assim que viu, lembrou de mim, porque vocês sabem que eu sou professora de Geografia e tudo que é coisa que envolve mapas tem realmente a ver comigo e com a ciência que eu trabalho. É isso, meninas. Além disso, deixa eu mostrar logo o look todo. Eu estou com essa bolsa, tipo, uma bolsa saco, sei lá, que ela é meio dourada? Meio não, né? Acho que totalmente dourada. Essa leg preta e eu também estou com essa sapatilha que eu recebi da Saron, que é parceira lá do blog, ó. Ela é bem bonitinha. Ela tem essa pegada assim, sei lá, meio estilo romano, né? Com essas folhinhas ali douradas. Eu acho bem legal. É isso, então, meninas. Vamos lá, vamos fazer as compras, porque agora pela manhã eu ainda quero malhar. Então, tem que dar tempo eu ir no mercado, ir no açougue, ir para a academia e estar em casa há tempo para almoçar com o meu amor. Então, vão comigo. Estou indo, então, meninas. E agora são, precisamente, 9h40. Eu estou escutando Zé Ramalho. Gosto muito. Herdei do meu pai. Meu pai adora Zé Ramalho. Meu pai gosta muito também de Geraldo Azevedo. Então, eu cresci escutando esse tipo de música. Eu deixei carregando lá no computador o vídeo de ligando para vocês, ligando para as seguidoras em comemoração aos nossos 50 mil inscritos. Então, hoje eu devo liberar esse vídeo no ar. E de tarde eu vou gravar uns vídeos e eu tenho umas novidades legais para contar para vocês. Mas vamos por partes e agora eu tenho que ir no supermercado. E agora eu tenho que ir no supermercado. Meninas, eu estou indo para a academia agora. Já são quase meio dia, gente. Me atrasei demais. Só que, como eu só malho três vezes na semana, eu não queria faltar hoje, sabe? Porque senão vai ficar só dois dias e aí não adianta nada. Aí eu estou indo malhar. Meu amor, provavelmente, deve estar chegando lá. E não vai dar para a gente almoçar juntos. Fazer o quê, né? Isso aí. É a vida, é correria. Amanhã é sábado, final de semana e a gente fica juntos. Eu coloquei esse look, ó, blusinha, paciência de joia e fé de abraão, shortinho e o tênis de sempre com a meia bem grande, roxa, para chamar super atenção. Vamos que vamos. A academia é logo ali. Ó, dá para ver ela daqui. Ali, ó, do outro lado. Aero Fitness. Aero Fitness. Oi, linduchas! Bem, seguinte, já são quatro horas da tarde. E, gente, depois que eu cheguei da academia, foi uma correria a minha vida, por isso que eu não filmei nada para vocês até então. Eu cheguei da academia, já era quase uma hora da tarde. Eu me atrasei toda hoje por causa das compras. Aí eu fui cuidar da Luna, porque ela ainda não tinha tomado banho, ela não estava pronta para ir para a escola. Aí eu fui fazer tudo isso rapidinho com ela. Ela já tinha almoçado com o pai dela, mas faltava fazer tudo. Daí eu fui ajeitar ela para ir para a escola. E depois que ela foi para a escola, eu fui cuidar do meu cabelo, que vocês sabem que meu cabelo chega da academia para nada. E foi como ele chegou. Ele chegou horrível. Aí eu fui lavar e tal. E hoje eu coloquei no meu cabelo essa máscara aqui, ó. da Marroconol, que eu amo essa máscara. Eu super indico para se você tiver cabelos muito danificados, quebradiços e elásticos. Indico essa marca aqui, essa máscara da tampa laranjinha da Marroconol. Ela é uma máscara reconstrutora. Ela vai reparar danos de químicas e tal. Porque, gente, não adianta você só hidratar o seu cabelo. Eu até falei isso no vídeo que eu fiz no final do ano passado, sobre o cronograma capilar. Onde eu explico que você não pode ficar só hidratando, hidratando, hidratando. Na verdade, nosso cabelo precisa de três coisas, né? Hidratação, nutrição e reconstrução. E o lance é você saber dosar isso. Porque quando você sabe dosar isso, aí você consegue realmente obter resultados legais no seu cabelo. Eu vou baixar aqui essa música, porque eu coloquei na Jovem Pan, ó. Da Sky aqui. E eu vou baixar, porque eu tenho medo do YouTube bloquear meu vídeo aí, por conta de direitos autorais. Já aconteceu isso comigo. E o que eu vou fazer agora, Linduchas? Bem, eu acabei de me maquiar. Olha que maquiagem linda que eu consegui fazer. Sabe como, gente? Eu usei pela primeira vez aquela fita microporosa. E muito bom. Eu não sei como eu nunca tinha descoberto isso antes. E eu estava trabalhando também. Olha só, gente. Deixa eu explicar. Pera aí, senão vocês vão pensar que eu sou louca. Uma hora eu falo uma coisa que eu falo. Quantas coisas que eu fiz? Eu arrumei meu cabelo. Eu me maquiei. E enquanto eu fazia tudo isso, meio que ao mesmo tempo, eu ia trabalhando aqui também no computador, que era onde eu estava agora. E olha que trabalho maravilhoso. Eu tenho o melhor trabalho desse mundo. Eu amo ser blogueira. Porque eu estou trabalhando aqui em casa, escutando música, que eu amo. Eu não vivo sem música. E eu estava de pijama. Eu botei essa blusa agora. Eu estou com um shortinho de pijama. E eu estou com pantufa nos pés. Porque hoje está muito frio, meninas. Está muito frio. Tem um trabalho melhor que esse? Que você trabalha no conforto da sua casa, escutando a música que você gosta. E de pantufa nos pés, não tem. Então, o que foi que eu fiz? Eu liberei o vídeo que eu falei para vocês que estava carregando. Espera aí que eu vou mostrar. Então, liberei esse vídeo aqui, ligando para as leitoras, 50 mil inscritos. Então, eu fui fazer a capa do vídeo, que é essa imagenzinha aqui que a gente edita e tal. E ao mesmo tempo que eu liberei, eu estava respondendo alguns comentários. Aqui, o YouTube demora um pouquinho de atualizar. Mas acho que já tem mais comentários do que esses aqui. E aí, eu estava respondendo comentários. E eu tinha um trabalho também para fazer agora, que era um publi editorial dessa empresa aqui. Roteiros de turismo. Eu recebi uma proposta bem legal. E aí, eu ia fazer o post no blog. Só que eu não estou conseguindo acessar o site. Eu não sei se o site está fora do ar. Eu estou sempre recarregando aqui, mas o que não acessa a página. E o publi editorial era sobre esse site aí, Roteiros de Turismo. Que é uma empresa que está há quase 10 anos na internet, indicando destinos turísticos na região sudeste do país. E eles entraram em contato comigo, o Júlio, para me fazer esse publi post. Já está tudo certinho. Só que eu preciso entrar no site. E eu não estou conseguindo. Então, não sei se vai rolar de colocar o post no ar hoje. E eu estou toda maquiada, sim, porque eu também vou gravar, gente. Tem um projeto muito bacana que eu estou lançando. E que já fazia muito tempo, na verdade, que eu deveria ter feito isso. Sabe aquela coisa que você fica assim, nossa, como eu não pensei nisso antes? A verdade é assim, por muitas indicações de leitoras e dos meus próprios alunos de geografia, né? Eu sou professora de geografia. Eles sempre me perguntaram, ah, Pro, por que você não coloca um canal onde você dá aulas, faz revisão sobre os conteúdos que você dá na sala de aula? Porque acontece muito isso, meninas. Assim, minha carga horária é pequena. Eu só encontro com as minhas turmas duas vezes na semana. E muitas vezes não dá para passar da forma que eu gostaria o conteúdo, sabe? Então, eu fiquei pensando, pensando, pensando. E aí, muitas leitoras me perguntando coisas a respeito da minha profissão, de professora, como tudo começou. E aí, deu estalo, sabe? Eu tive a ideia de por que não colocar um canal sobre esse assunto, sabe? Então, eu criei o canal, só que o canal ainda não tem nenhum vídeo. E eu quero gravar o vídeo hoje de apresentação desse canal. Eu também estou super na dúvida do nome que eu vou colocar nesse canal. Eu não sei. Se vocês tiverem sugestões, por favor, me digam. Deixem aqui nos comentários. Eu não sei se eu coloco o mundo geográfico, vida de professora. Eu realmente não sei. Eu estou na dúvida. Mas o canal já está criado. Eu coloquei com outro e-mail meu. Porque para você criar um canal, você tem que usar um e-mail do Gmail, né? Já criei. E hoje eu vou gravar esse vídeo de apresentação. Além disso, eu tenho que gravar também um vídeo de como fazer carne do sol em casa. Porque eu prometi para vocês e eu comprei a carne hoje, pela manhã, quando eu fui no açougue, justamente para gravar esse vídeo. Comprei a carne, comprei uma bacia legal que eu não tinha uma bacia para fazer, né? Para colocar a carne bem fofinha, para o vídeo não ficar tão tosco. Tudo isso a gente tem que pensar, né, meninas? Mas antes de gravar aí esses vídeos que eu quero gravar hoje, né? Eu vou fazer uma coisa que eu estou com muita vontade de fazer, gente. Faz muito tempo que eu não faço uma batida de morango. E eu amava tomar batida de morango. Só que eu nunca encontrava morango. Enfim, aí hoje eu encontrei lá na fruteira. Está até aqui o morango. Deixa eu mostrar para vocês. Morango, morango, cadê você? Cadê você? Cadê você? Está aqui, ó, meninas, o morango. Aí eu vou fazer uma batida de morango agora para me tomar, antes de gravar os vídeos e antes de seguir com o meu trabalho. Ih, gente, vocês pensam que eu fiz só isso que eu falei para vocês? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu ainda fiz bolo, ó. Esse aqui é um bolo de maracujá, aqueles de pacotinho da Dona Benta. Eu bati o bolo e assei, eu tirei ele na estante do forno. E eu vou fazer para o meu amor hoje uma coisa que eu nunca fiz, que é um bolo mousse de maracujá. Eu vou tentar ver se dá certo. Como o bolo já está pronto, o que eu vou fazer? Eu vou bater agora aqui no liquidador o mousse de maracujá e vou derramar em cima desse bolo e colocar na geladeira, coberto com papel alumínio. Eu vi essa receita ali na internet, no site, tudo gostoso. E eu vou tentar fazer, porque assim, toda sexta-feira, já virou meio que de lei aqui em casa. Eu até mal acostumei, meu amor. Toda sexta-feira eu faço uma novidade para ele, sabe? Para quando ele chegar, ele ter aquela surpresa. Às vezes é uma janta, às vezes é uma sobremesa, cachorro quente, enfim. Sempre tem algo diferente na sexta-feira. Então, hoje vai ser isso, vai ser surpresa. Ele não sabe o que é. Eu tive ideia hoje, assim, de última hora. E eu vou fazer agora essas coisas que eu falei para você. Primeiro eu vou fazer o mousse de maracujá para colocar algo na geladeira, esse bolo. E depois eu vou tomar o meu... a minha batida de morango, tá? E depois eu vou tomar o meu... 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 Meninas, eu estava aqui no meio da gravação. A câmera está até aqui, ó, a postos. Só que a campainha tocou e eu sei que é a aluna, porque esse é o horário que ela chega. Eu vou ter que dar uma paradinha e eu não sei se eu vou ter condições de finalizar o vídeo, né? Vai depender do estado que ela vai chegar. Às vezes ela chega necessitando de atenção. Oi, gente, meu nome é Thaís Ivalbe. Eu já faço parte do YouTube há mais de três anos com um canal chamado Território Rosa. E aí, gente, meu nome é Thaís Ivalbe. E aí, gente, meu nome é Thaís Ivalbe. Seguinte, eu fiz uma novidade. E aí, gente, meu nome é Thaís Ivalbe. Meninas, já são nove e meia e eu já estou morrendo de sono. Eu já liberei o vídeo novo do outro canal. Eu não sei ainda qual é o nome do canal, gente. Eu coloquei o nome do vídeo nos caminhos da geografia. Eu vou deixar o link desse novo canal aqui no inbox desse vlog. Eu peço para vocês, por favor, que sigam esse novo canal. Eu vou procurar falar muito sobre a minha profissão de geógrafa, sobre as minhas angústias, as minhas aflições, assim, as minhas experiências na sala de aula mesmo. Então, eu vou deixar o link aí embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Quem gostou, não esquece de clicar em gostei, tá? Segue pelo meu Instagram, o arroba Thaís Ivalbe. E beijos e até o próximo vídeo. Tchau!